Maior agilidade no transporte de órgãos. Foi anunciado hoje em Brasília um acordo entre o Ministério da Saúde, a Secretaria de Aviação Civil, a Força Aérea Brasileira e as empresas aéreas comerciais para que o transporte de órgãos destinados a transplantes seja feito de forma mais rápida. No acordo, as empresas aéreas se comprometem a priorizar o embarque de órgãos que serão usados em transplantes e também das equipes responsáveis em levar o material. Os custos com o transporte e com as taxas aeroportuárias devem ficar a cargo das empresas. E nos casos de voos lotados, as companhias vão solicitar para que algum passageiro ceda o lugar no avião de maneira voluntária. Com o acordo deve ficar mais rápido o transporte de órgãos, que tem um tempo máximo para serem transplantados, o chamado tempo de falência. A expectativa é que a parceria com as empresas aéreas aumente em 10% o transporte de órgãos como coração, pulmão, pâncreas, fígado e rim. E esse deslocamento rápido, e isso é possível no território da nossa dimensão através da aviação aérea, pode ser decisivo para salvar uma vida. O acordo foi firmado nesta quarta-feira com as cinco maiores empresas aéreas do país. Atualmente, dos 2.700 voos domésticos diários, em média 35 voos já transportam órgãos e tecidos para serem transplantados. Nós temos um país no qual é impossível você transportar um coração ou um rim em menos de seis ou oito horas de Florianópolis para Belém do Pará, se não for de avião. E outros exemplos vários. Nesse sentido, portanto, nós entendemos que além de transportar pessoas, além de transportar cargas, passamos a formalizar isso e a atuar no sentido de garantir que um conjunto muito expressivo de vidas humanas passa a ser literalmente salvo. A partir deste sábado, uma equipe do Sistema Nacional de Transplantes ficará de plantão, 24 horas por dia, no Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, no Rio de Janeiro. O objetivo é garantir que as aeronaves que estiverem transportando órgãos tenham prioridade para pousos e decolagens. Agora, com a presença dos profissionais dentro do Centro Nacional de Gerenciamento, será possível acompanhar e planejar antecipadamente, detectar qual é o melhor voo, qual é o melhor horário, qual é o melhor fluxo, para que o órgão chegue o mais rápido possível até o receptor.